E ae, DJ Lua PJ Esse é o DJ Chonty O mais brabo da putaria É DJ Speed, não tem ma booty This what we do in Brazil, man Turn me up, this that real Sao Paulo shit If I ain't ready for it, man, turn me the fuck up No Bali, DJ 6 No Bali, do Elipa No Bali, DJ 6 Ela senta na pica Ela senta na pica Ela senta na pica No Bali, DJ 6 No Bali, do Elipa Ela senta na pica No Bali, DJ 6 No Bali, do Elipa A верх Cassis Tem, 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 tem Tem, 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 tem E ae, da Jesus Tem, 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 tem E ae, da Jesus Tem, tem, tem Che 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 E speedy E speedy E speedy E speedy E speedy E썰i E-sci E aí, DJ Shanti, make this beat call 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 Dropa do cachorro, ela vai sentar em mim Hey, turn me on, man Like this video and subscribe 23 million, no 20, no 30 million